Música Alô galerinha do Tutube Tô trazendo aqui mais um vídeo pro meu canal Dessa vez roletando É um vídeo que eu não costumo fazer Que é roletando Porém, contudo, todavia O Zepeluz é louco, né Então É aquela possibilidade Monstruosa De ganhar uma arma de mercado negro Como já ganhei nessa última atualização Que eu roletei lá 30 caixas na Zodíaco e 30 caixas na Jasmine Ganhei a XM8 Jasmine E a Mouser Libra Como vocês podem ver aqui No meu baúzito Aqui, ó A A Virgem, Gêmeos E a Libra Gostei desse kitzinho Ficou bacana Cadê a XM8 Jasmine também que eu ganhei aqui Cadê ela aqui, ó Arma muito bacana também Gostei dela Acho que ela tá equipada aqui também Não, tá não Tá não Mas enfim Comprei 100 caixas na tal 1 e 100 caixas na tal 2 Eu vou roletar primeiro aqui na 1 Eu não me lembro quais são as armas Que tem que tá aqui a Fifi comigo Fifi, fala Fifi, fala oi Fifi também tá aqui no cantinho da tela aqui em cima Então Fifi Dá aquela roletada violenta, hein De cabeça Disseram, né Que as armas estão saindo bastante no comecinho Entre o quarto e o Entre o quarto e o sexto risco Então Fifi vai dar aquela bundadinha no teclado Agora Ela roletou ali entre o quinto risco Ali, por ali Estou Eu tô confiante de que vou ganhar pelo menos Umas duas armas de mercado negro Pelo menos isso eu vou ganhar, cara Tenho quase certeza Galera fazendo plim-plim lá no TS Eu não quero falar no TS Porque o pessoal vai começar a falar Ganhou, 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 ganhou Vou ficar maluco, maluco, maluco Eu tenho problema de coração Eu tenho problema cardíaco Então não vai dar muito certo Toma Vamos lá, Fifi O alé tá só aqui no comecinho, mano Só de light no comecinho aqui Pá, não tem 97 caixa Ele encaixa pra caramba Fica no 25 aqui, ó Ixi, não foi no 25 não Foi menos Foi no 20 19, por aí Eu não sei O que que vem na caixa Nota 1, Raikkonen É Acho que ali foi no 30 Fifi tá aqui comigo, ó Por enquanto nem apareceu Isso é um bom sinal Vamos lá, 50 Vamos lá, Fifi 51 Caixa Natal 1 Se eu não me engano Vem a A Pá Natal A M14 Aquela M... Eu quero muito aquela São duas armas que eu quero A M14 A WM Natal Não, na verdade são três E a Dual Carambit De resto, o que vira é lucro Vamos lá, Fifi No... No sexto... Ali, no sexto risquinho ali Por ali 1, 2, 3, 4, 5, 6 É ali por ali mesmo Eu queria deserto também, né Mas deserto não tá nesse... Queria AK Natal também Gente, por que vocês não botaram AK Natal? AK Natal que é uma arma tão boa Tão rara Queria AK Natal, mas... Bom, Fifi, dá aquela sorte Lembrando que esse é o ZP do Zé Loco Gamer ZP, ó Aqui em cima, ó ZP é com o Zé Loco Gamer Vai tá na descrição Ih, roletei com a mão, Fifi Foi mal Te traí Então Quem quiser aí, ó Comprar ZP na hora Baratinho Zé Loco Gamer A descrição aí Vai ter todas as informações Que vocês precisam 1, 50 Zé Loco Gamer Aqui é o meu Parcerote Fifi dando aquela roletada O tá, Fifi? Tô aqui, Fifi Ó A pá natal ali embaixo 50 mil de EP Não vou olhar Não vou olhar Ganhei Ganhei Fifi Você é o bicho Meu Ganhei A WM natal mano Eu queria ela Pra caralho Mano do céu Fifi Não Fifi Você é demais Fifi E o Zep do Zé Loco 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 Mano Só lá não bebê Você ainda tem 60 caixas Pra roletar Raikkonen Calma que sua hora Tá chegando Calma aí Calma aí Vamos lá no teste Vamos falar com o pessoal lá Bota com alguém Que eu vi A WM Eu vi Nem roletou Você aqueceu Não é Pio que é Olha só quantas caixas Eu botei pra roletar Aqui a Fifi Mano A Fifi Aí eu baixei a cabeça Falei assim Não vou olhar Aí na hora que eu olhei Eu rogava Ah dá pro velho Fifi Eu roletei 6 caixas e ganhei Aí parabéns Eu falei assim Eu falei pro Mingau Não vai na sala do Marquês Que você fica jogando praga Você é uma coisa Você não vai ganhar Duvido O Mingau jogar praga pra mim Meu parceirão Como é que vai jogar praga pro Fael Eu vou ficar falando isso pra mim Você não vai ganhar O Márcio 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 Jogar praga pra mim Já racho logo lá pra sala de baixo Que a sala Márcio O 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 Márcio Não cara Na verdade Tipo assim Eu comecei a fazer a introdução da gravação Aí foi Ele tá nascendo assim de bobeira Tá ligado Aí pum Ganhei Eu ia desmutar o teste Olha como é que a pessoa Olha como é que a pessoa Finge Canal 1 Caralho Caralho Que doideira Fifi A Fifi é muito mito É muito mito ela Cara Eu quero comprar a Fifi dessa Eu vou te dar a Fifi dessa Cara Eu vou te dar a Fifi dessa Fifi tá aqui ó Você gravou Você ganhando Gravei 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 Tô gravando ainda Tô só trocando o cupom aqui Olha Vai cortar eu falando É Todo mundo Não cara É Tá que todo mundo junto aqui Não esquenta com isso não Fifi Mitosa Tô roletando na 2 O O Cheiro fala Ganha no automático Ganha no automático Também Procura da soquinha O negócio é Fifi lá Tá Fifi Isso Fifi Qual caral Qual caral Você tá roletando Geralmente eu roleto Na agulha zoom Cara Eu vou ir aí Vou ir aí Na agulha zoom Eu tô chamando você na sua casa Ele tá chamando você Vai ver Tá roletando lá Tá roletando lá Tá Oi Oi Tá roletando lá Eu ganho ó Olha aqui Ô Ô Ô Ô XM8 aqui embaixo Aí Raikkonen Ou você ganha repetida Igual eu Eu tava comigo Ganhando TS Ganhei 3 Repetida Ó Eu tenho quase certeza Que eu vou ganhar XM8 Mas a arma Que eu queria Na verdade Era A WM Natal A M14 E a Dual Carambit Ela aparece Muito no toquinho Só que Tipo assim É Você vai rolar Você vai rolar na 2 Agora Tô na 2 Ganhou O Mingau ganhou Mentira Sério Ganhou Boa Mingau Boa Ah Moleque Mingau ganhando O M14 Ah Mas que eu quero Ganhar muito Na minha gravação Bora trocar Bota pra cá Bora Você ganhou O M14 Mingau No No E a pala em cima Não Eu peguei a caixa Eu peguei a caixa 2 Rodei 5 caixas Falei Vou voltar pra 1 Rodei no vídeo 5 Lá e ganhei Uma caixinha Abriu Continuei aqui Trinta ou trinta caixinha Hoje eu ganhei XM8 Eu ganhei XM8 A cada bit Hoje eu ganhei XM8 Porque eu vi o vídeo Do Zé Loco Eu falei Quero pra me jogar No taquinho Depois no quarto ponto Ganhei na segunda caixa Pelo menos já tô feliz Já tô feliz Boa moleque Vai ser só feliz assim Feliz assim Hoje me deu sorte Vem assim A WM ali em cima de novo Caraca As armas aparecem muito Mano E fica arrepentindo Também a arma Apareceu Te juro Eu lhe falei Roleteu umas 70 caixas 50 Apareceu Caraca Apareceu A arma que eu fiquei Muito foi na DDB Que eu roletava Toda hora aparecia A Mouser E a Cooper Mas eu não ganhei Parecia muito A Mouser A Cuper Que da hora Na DDB Parecia a FR Pra mim E eu ganho Daquela caixa Eu ganhei A M4 Que é sem silenciador Aquela M4 roxa Não sei o nome dela DDB Na Minha outra conta Eu ganhei a pop Só no tequinho Dei um tequinho E lá na primeira caixa Mas eu dropar no chão Eu tô joelho Ai Martínez Oi Eu tenho um exercício Deu pra matar Sou merda O que? Chupa Chupa a pizza Acabou de chegar Lixo Chupa a ganha da bilhão natal Rala Legal Legal Eu tenho a vida Falou Eu também Tentando Sem nem comparação Sem nem comparação Eu tenho a Xetech DDB Eu tenho duas EFR DDB Legal Legal Eu tenho a WM Diamante Permanente É biscoito Tá bom, cara Tá bom A gente tem Meu Deus Eu vou ter review Tá bom É Cara, é a WM Cara, humilde é outra coisa Gente, humilde é outra coisa Gente, humilde Você tem muita maldade no coração Você tem que ver a bag do Martínez Quão humilde ela é Não tem nem arma de GP Não tem nem arma de GP Não tem arma de GP A terra que é na adreira de frente Pra que arma de GP, porra? Eu Quica essa ali, quica aí, ô, quilo Pera aí, tô vendo se alguém vai sair Aí, Martínez ganhou a Panatal Ganhei a Panatal Eu ganhei não A Fifi ganhou a Panatal Fifi, você é demais Fifi Eu disse que Eu disse que queria ganhar duas Ah, assola, bebê Ah, assola, bebê Eu disse que queria ganhar duas Já ganhei duas Já ganhei duas armas E ainda restam 70 caixas, hein? Ih, esqueci de tirar a print Voa do seu Oi? Ô, mano, mas olha aqui Como é que você ganha o cena aqui no Imane? Nem tem a caixa de Panatal Ah, jantar Ah, tipo, me passa uma coisa da bode Galera paga, né? Você tá colocando um pouco no automático, Martínez? Não, não, tô indo no meu modo mesmo Aquele modo que fechou ali, roleta A Fifi, que tá olhando aqui Ali Ok, fica aí A WM na tal e a Panatal Falta só uma arma Ah, não, se bem que não dá pra completar o kit, né? Não tem armazes e cruzadas Caralho, rapaz, se me baixe, mano Olha lá É porque ele tá mudado Mafalha, tá no Martí, que tá na live? Tô na live Salve, galera Tô na live que não é ao vivo É, tá gravando, tá gravando Salve, galera Tá gravando, Fael? Tô gravando, Fael É caô, mano Ganhei de novo, Martínez Ganhei outra viagem Dá pra ver Se eu tivesse roletando, né? Quer me trollar Ah, quer trollar trollador Oi Vou comprar 270 casa Será que eu ganhei pelo menos um? Porra 260, tu ganha até 3, cara Se eu não ganhar nada Eu posso jogar pra uma falha, né moral Comprou o zp com o zé louco? Com a loja Então tu vai ganhar arma Com certeza Zé louco, zé vilão Começou a história de... Eita, véi Susta Ah, é Martínez Eu não sei o que chegou Martínez Martínez Dei-lhe um beijinho na boca da Fifi agora Hum, daí não entrou nada diferente aí, não, né? Hoje não Lavei direitinho E você beijar a boca, gente Oia? Com ciúmes Com ciúmes da Fifi Eu nada, cara Beija... não Enfia outra coisa na Fifi Enfia outra coisa na Fifi E depois tu beija ela Eu tô brincando É que você é muito inteligente Você entendeu a sacada? Muito inteligente, Mingau Eu já falei pro Mingau falar errado Em Hitler, ele só fala certo Ele nunca fala... Nunca maltrata o português Você não é brasileiro de verdade não, Mingau Você não é brasileiro Eu sou brasileiro É, você me fala errado Mingau... Mingau é um cara que é esperto pra burro Não, 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 não Não, 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 não Ó o Mingau, eu tô... Ganhou, ganhou, do Alcarambit Ganhou, ganhou, tá apareceu aqui Que que eu... Caralho, filho Mingau Ah, Mingau Boa, moleque Michael Jackson, cara Hein, véi Agora já dá pra formar o Kis, caramba Vixe, ele catou Claro Aperação, hein Aí sim Agora eu só falo a W Se vir a W, se vir a W... Eu vou ir pra igreja, véi Vou lá e agradecer, tá ligado Ela tá saindo, ela tá saindo muito no automático No toquinho Agora ela aparece, né Eu vou ali pro sexto risco, o sétimo É por ali que eu lhe dei Ô Marcinei, você comprou a pá, Vicky? Ué? Você comprou a pá, Vicky? Comprei Mandei um ticket Mandei um ticket Ganhou, ganhou Outra Marcinei Pô, pá Natal de novo Pô, pá Natal de novo Porra, tanta pá é essa, cara? Cê viu como que o Andilute do Luka, cê tava aí no testo, mingale Foi pra roletar no sétimo risco, no quarto, no dois, no cima, no 25, de 3 antes dos 50 Quando teve a atualização aí, que ele veio no testo Ô mano, cê sabe como é que faz pra baixar, pra baixar o volume no profile? É, você vai lá em, no configurações, lá em cima tem um botão, tem uma bolinha, sei lá Tem opções, opções e som Ô mano, eu entro na sala, eu entro na sala, eu entro na sala, eu entro na sala, eu entro na sala Você quer baixar a música do jogo, você quer baixar o tiro ou você quer baixar o rádio do boneco? Em configurações, lá Quero baixar o som É tipo, é só botar um comando Que comando? Não, véi, aqui não é CSGO não, véi Aqui não é CSGO não, véi Não, mano, barra S0, cara, afaga Barra S0 tiro, barra S e separa espaço zero Barra S0 Nunca fiz isso com comando, sempre faz opções como alto É sim, eu faço comando Faz o ruim Faz o ruim, é que esse comando, ele abaixa tudo, entendeu? Se você botar zero, abaixa o rádio zero, entendeu? Porque deixa o rádio um pouco mais alto É senão fica ruim Eu vi que ela tá saindo mesmo, foi difícil Mas ela aparece, ela apareceu pra mim Pra mim apareceu uma vez só Rafa, eu vou jogar uma arma Comprou quantas caixas da Natal? Comprei 100 de cada Vou comprar 130 de cada, se eu não ganhar nada eu posso jogar crossfire Eu ganhei 3... Já falou isso Eu ganhei 3 armas, mas... Eu comprei... Rafa, eu não queria não Eu quero essa do Alcarambit Eu tenho 3... 3 espadas EDB Eu não uso nenhuma das 3 Não, vou deixar a gente aí Rafa, é muito boa Rafa O direito e Slash eu acho que é ruim Mas o... o stab dela é... Eu acho que ela é muito lenta, cara Quem me chamou? Melhor Alcarambit Eu, é... Tu ganhou mais do Alcarambit? Ganhou do Alcarambit Ganhou do Alcarambit Ganhou do Alcarambit Ganhou do Alcarambit Ae, Martínez, porra Minha, eu vi Ganhei a arma que eu queria, Raikkonen Aí Raikkonen, chora tu Chora tu, Raikkonen A cara do Raikkonen A cara do Raikkonen A cara do Raikkonen A do Alcarambit, Raikkonen Aí Raikkonen Tá boladão ele Tu vai ganhar também, cara Calma, relaxa, cara Tá boladão, boladão Não, não, vai jogar só Aí sim, caralho 4 armas já que eu ganhei Ainda faltam 17 armas Ô, 17 caixas ainda Sem dúvida 27 Luciano do Youtube Calma, explica Gostando de ganhar mais nada, Martínez, olha só Roletou tudo hoje, Martínez User joined your channel Mano, eu tô ganhando muita arma, viado Só roletando aqui a servidor, Martínez Tá roletando? Nug é no... No agulha zoom, cara Eu também, véi No agulha zoom aqui Tá vendo? Xeracola Xeracola tava em outro servidor Tava achando guerra Não era o... O killer que nós tava roletando Não lembro, não vi ele falando Servidor Que nem está printando aí o que você ganhando Não tô printando não, cara Eu nem lembro de printar, cara Eu só queria... Eu só queria... Eu só queria... Eu só queria ganhar... Eu queria tentar depois ganhar a WM Eu gosto de M8 Eu ganhei duas das três armas que eu queria ganhar Só falta a M14, mano Mas eu sei que eu não vou ganhar a M14, cara Seria demais Caraca, velho, só falta a W Só falta a W Eu vou trocar a M14 na W É demais ganhar a M14, mano E faltam poucas caixas A M14 tá na caixa 1, né? Então é isso aí, galera Fifi, como sempre, imitando demais com os EP do Zé Loco Gamer Foram quatro armas de mercado negro Foram duas pá... Cadê? Arma branca Aqui, arma branca Olha lá Alcarambit, que eu queria muito Né? Duas pá natal E a AWM natal Sniper AWM natal Muito bom Fifi imitou de novo ZP do Zé Loco Gamer ZP do Zé Loco Gamer É tudo de bom, mano Compra ZP com o Zé Loco Roleta que você vai ganhar Com certeza, mano É isso aí, tamo junto Valeu, abraço pra vocês Partiu com a Fifi